Temos aqui a capelinha da Irmida de Santa Marta, no monte de Santa Marta, evidentemente, muitas vendas em cadena, a Irmida de Santa Marta, e aqui, fora de Santa Marta, no segundo ouro, porque sei em preceição, cerca de 12 horas, nas reportagens da Virgília, e no nosso estado presente. Mais uma vez, capelinha da Irmida de Santa Marta, noites vendas, alcanena, em Portugal. Comecei-se de dia para a ascensão, quinta-feira da ascensão, com feriado municipal em Torres Novas, mais gente aqui presente, Torres Novas e Alcanema, possivelmente. Não podia deixar passar, então, muita gente aqui neste festival, neste arreal, da quinta-feira da ascensão, quando está a cabeça de deslocar, para também animar toda esta gente que aqui está presente neste dia 25 de Maio de 2017. Vamos mostrar a Irmida, aqui, não sei o que é que significa este lixo, não sei o que é que isto significa, mas está aqui, é um lixo. É um poço. É um poço. É um poço. Claro, então, a menina também quer dizer que há aqui um poço. Um poço, possivelmente, que tem água, não é, mas está fechado, porque as crianças não caírem então a perder. Portanto, essa é a ideia, porque está fechado. Pronto, já estou esclarecido, muito obrigado. E aqui temos então a Irmida de Santa Marta, aqui no mundo muito alto, com uma altitude bastante elevada, de muitas vendas, do Conselho de Alcanema. Mais uma vez, a mostrar a população aqui presente, muita gente a animar aqui esta festa, aqui no Monte Santa Marta, que é a Irmida de Santa Marta, em muitas vendas, no Monte Santa Marta.